2ª Leitura Leitura da 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, quando fui a vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus Não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana Pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este Crucificado Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito temor Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria Mas era uma demonstração do poder do Espírito Para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens Palavra do Senhor Amém 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 Obrigado.